Mas senta em mim, dentro em mim, finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Se não sou jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Segura que eu quero ver, meu irmão É mais um sucesso, querida da nossa Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais na sua cama Que agora é só belada, só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada, falando isso pra me provocar Ontem passada saiu com suas amigas me deixando na estica Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear Vem! E quando bebe, fica louca, quer beijar na boca Senta! Mas senta em mim, dentro em mim, finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Se não sou jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Mas senta em mim, dentro em mim, finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Se não sou jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só malar Só me vi de reboada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Doite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É no capai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Fonde de mim, a gente jura que não conta Se não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Se não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca E quando bebe fica louca, quer beijar na boca É no capai que você vai sentar Chama na boca, chama na boca Chama na boca, papai Zé Greve Silva E Vildo Piseu, papai Chama na boca, tchau Obrigado, meu papai Tamo junto Eu e o Ribeiro E o Ribeiro Juntam chorar, vem, vem Valeu, Guilherme Tamo junto Sucesso, papai No porta-malas do Xenon Estante dela eu estou sofrendo Estante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não quer nosso amor É um dilema, pois amamos demais Outros caminhos não me interessam Amor de outra não me satisfaz Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet Tira o pé, tira o pé O porta-malas do carro é confortável Grande conforto oferece o meu amor Muito macio e com ar-condicionado Pra distrair Pra distrair o lindo televisor O toca-fita com o som apaixonado Nem tudo isso além dos beijos que ligou Aqui distante vamos viver sossegado E a cara é um abraço Minha cara é um som Minha casa é um som apaixonado Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet Agora quem sabe vai cantar comigo Pra todos os cachaceiros e apaixonados Vem assim Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguir a sua trilha Fui cair numa madilha Comprei o seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito Quando me beijar e me abraçar Feito um gole de cachaça Embreado o coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E eu quero ouvir só vocês Pra ficar bonita a galera do chapéu Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, 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 o amor apareceu O amor das coianinhas bagunçou o peito meu Oi, o amor apareceu Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem Vai, 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 vai Pra cima deles, tira o pé, tira o pé, ei Andou falando por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Me indicaram minha bala, o que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo tá dando couro por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem E pra cantar comigo, chega mais Barrões da Pisadinha Alô, Guilherme, senhor De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, que nós não tem E 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 nós não tem Sucesso, meu irmão Barões da Pisadinha, Guilherme Silva Felipe Barão E Rodrigo Alô, Guilherme Silva Obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, meu irmão E vocês o meu DVD Puxa, meu maestro Eu escrevi seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê A mulher do meu guarda-roupa tem uma foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Não vejo a escuridão, só vejo a luz do dia Minha dona é você Para o primo Ele é o vídeo, amarelo E fica adormecido, feito cão, sem dono Minha dona é você Mas você não percebe Ou finge que não vê Eu sou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Eu escrevi seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não lê Olha aqui no seu guarda-roupa tem uma foto sua Fica imaginando você toda lua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Não vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Minha dona é você Viva aqui sozinho no triste abandono Fica adormecido feito com o cinturão Minha dona é você Mas você não percebe Ou finge que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você não me perdoa Isabelle perdoa Isabelle perdoa Vamos viver no amor Isabelle no amor No amor Se você ama perdoa Sabelle perdoa Sabelle perdoa Vamos viver no amor No amor E não é boa E toma um shot Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Vai, vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT de Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e bala Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras brava Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro O meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras brava Da maré forte do mar Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Bala, chicota, 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 chicota Dança, dança Ó o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a atirar De fuzil, metralhadora No combate de um angué Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Da marinha brasileira Ensinei ela a atirar De fuzil, metralhadora Ensinei ela a atirar No combate de uma guerra No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Bota minha Bota minha Tita tá Tita tá Tita tá Tita tá Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós E vamos nós É Júnior Mota Gravamos Guda ao vivo, meu irmão TBT volume 2 2023 Dois mil vinte e três Tita tá Tita tá Tita tá Pessoal Ai, senta em mim Deita em mim Fingi que cê tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijar tua boca Vai, vai Pegue ele aqui seu Vai, tira o pé, tira o pé Segura que eu quero ver, meu irmão Tem Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora essa balada Só me pede e voada Não quer mais a minha pegada Falando nisso pra me provocar Tô de passada Saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Desenha até que ia me bloquear Vem quando bebe Fica louca Quer beijar na boca Dando papai Dando papai que você vai sentar Vai senta em mim Peita em mim Fingi que cê tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar Tua boca Vai senta em mim Peita em mim Fingi que cê tava louca Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar Tua boca Chega mais Piu do piseiro E ao broma me solta um sopão Piu do piseiro Guilherme Silva E tira o pé Tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Boite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Vai senta em mim Peita em mim Fingi que cê tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar Tua boca E quando bebe fica louca Você quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Vai senta em mim Peita em mim Fingi que cê tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar Tua boca E no bicho da produção Tchau Piu do pisão E grave silva Tamo junto e me chorar teu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uh oh Tchau Tome de forró Vai vai É que é que é seu Vai Uma nova dancinha do Tik Tok Fiquei doidão Fiquei doidão Com uma bomba de virita E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Doido 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 do Ela não adianta se esconder Doi Ana e Samara me incentiva a perder Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, doido, doido Doido, doido, doido Toma balançando Tinha crônica e toco, toco, toco Ele é assim, ó, ele é assim, ó Fiquei doidão Voou uma bomba de birita e as tetas preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila e as tetas preparou o coquetel E me jogaram na pita Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Que a ela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o outro Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o outro Um abração, a galera da Bezerra, uma avanço e eletro Alô meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Balança, balança, balança Enquanto a saudade não apertar, eu não vou te ligar Segura a mula que ela tá solta Oh Rosão balança o povo Oh Pancadão do Brasil A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender eu não sei A casa tá fria, a cama vazia Tô esperando você A saudade não vai passar Por isso eu não vou te ligar Pra falar com você A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Pra falar do meu amor outra vez Ela vai me atender eu não sei E vai aquele abraço especial Do meu amigo Valmi Moleque da pisada A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar do meu amor outra vez Se ela vai me atender eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei, te liguei Outra vez, ela vai me atender, eu não sei Outra vez, eu não sei Outra vez, ela vai me atender, eu não sei Outra vez, ela vai me atender, eu não sei Outra vez, ela vai me atender, eu não sei Outra vez, ela vai me atender, eu não sei Outra vez, ela vai me atender, eu não sei Outra vez, ela vai me atender, eu não sei Outra vez, ela vai me atender, eu não sei Outra vez, ela vai me atender, eu não sei Outra vez, ela vai me atender, eu não sei What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more Que vida dois é essa, que estamos vivendo O que está nos prendendo, se não existe amor Que vida dois é essa, isso não é vida Eu já tô decidida, se você não vai eu vou Isso é balanço, povo meu patrão Solta o tiktok, solta o tiktok Ó Rosão, balança o povo Ô bancadão do Brasil Entre nós dois não existe mais amor Faz tanto tempo que tudo acabou Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, vê se para e pensa Pra que viver assim? Insistir no erro é por raridade Doido em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida dois é essa, que estamos vivendo O que está nos prendendo, se não existe amor Que vida dois é essa, isso não é vida Eu já tô decidida Se você não vai eu vou É na pontina, não é pra cá Entre nós dois não existe mais amor Faz tanto tempo que tudo acabou Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, vê se para e pensa Tá tudo errado, vê se para e pensa Tá tudo errado, vê se para e pensa Que vida dois é essa, que estamos vivendo O que está nos prendendo, se não é vida Que vida dois é essa, que estamos vivendo Que vida dois é essa, que estamos vivendo O que está nos prendendo, se não existe amor Que vida dois é essa, que estamos vivendo Isso não é vida, que estamos vivendo Eu já tô decidida, se você não vai eu vou Eu já tô decidida, se você não vai eu vou É a dancinha do Piririps Chama a bebê Olha lá, chicota, chicota, chicota E vem assim, ó, vem assim, ó Piririps tá entrando no salão Os meninos tão olhando, achando bom Piririps, quer cachaça eu te dou Piririps, com a dancinha do amor Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando pros rapazes Dois pra lá, dois pra cá, é pra dançar Piririps, também pode requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela brilha e fica chateadinha Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas do Goiás Piririps, tá chamando pra dançar Começando e ensinando pros rapazes Eita! Tatic, 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 dois pra lá E dois pra cá, e vamos mais Toma o chatão, ah, toma o chatão Piririp, piriririp Teclado, vai botando pra amor É assim, é assim, ó